Qua, 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 seu sorrito não pode chorar Qua, 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 seu sorrito não pode chorar Qua, 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 seu sorrito não pode chorar Qua, 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 seu sorrito não pode chorar Fico cheio de pena por ver Madalena, duras penas viver seu viver É triste aquela cena, mas eu compreendo, esse é o modo de ser Se bamei onde piso, lhe dou um aviso, algo distante tá pra acontecer Além do meu sorriso, também é preciso ouvir seu gargalhar Qua, 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 seu sorrito não pode chorar Outra vez pra afirmar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Sempre que chego em casa bem feliz da vida É porque lá na linda me deu muito bem Quero ligar no sol e brincar no seu corpo E fazer neném Mas se tu me recebes de cara amarrada Terendo motivo por eu me atrasar Baixa logo o tesão e aumenta a tensão Já nem quero jantar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Outra vez pra afirmar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Se a simplicidade da minha saudade Me faz um covarde valente demais O teu beijo me deixa que nem caranguejo Andando pra trás Faço da minha rima minha obra-prima Dentro do compasso que eu sou do marcar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Quá, 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 quá Seu sorrito não pode chorar Certas vezes regresso, cansado, invocado, querendo contar toda a minha destita Porém me recebe, cheirosa, bonita, querendo transar Então não falo nada desacontecido, porque teu astral eu não posso baixar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Negra, ajeita o cabelo, prepara esse pelo e vai virar já Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Prepara minha marmita que eu vou pra destita Eu vou trabalhar, quá, 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 quá Para cavar aqui, aqua, aqua, aqua Seu sorrito não pode chorar Seu sorrito não pode chorar